A Patrulha do Consumidor vai atrás do seu problema e cobra os seus direitos. A gente briga por você. Leandro e Henrique vão fazer o teste cego para adivinhar os ingredientes de um prato saudável, além do peso. E um especialista vem num palco falar sobre o metabolismo e explica porque tem gente que come e não engorda. Dá uma raiva. Três artistas de rua vão mostrar todo o seu talento e concorrer a mil reais em troca de um troco. Hoje, no Programa da Tarde. A Patrulha do Consumidor vai atrás do seu trabalho.